Nós, desde cedo, como casal, já tínhamos falado em fazer algum tipo de voluntariado. Nunca tinha surgido, desde que casamos, nenhuma possibilidade, oportunidade, até que a Sara partilhou connosco este projeto, já há uns 3, 4 anos. A vida profissional e pessoal não nos foi permitindo, nesses anos, pensar a sério nesse projeto. Até que o ano passado, achamos que seria o momento, porque no fundo, passou a fazer todo o sentido. Nós tínhamos a vontade do voluntariado, associado à missão, que no fundo é toda a nossa vida paroquial e todo o nosso envolvimento com a paróquia, passou a fazer sentido. Foi a junção de duas partes importantes, de um sonho com a nossa forma de estar na vida também. Quando tomamos a decisão de iniciar a formação, era na perspectiva de podermos participar da missão o mais breve possível. Inicialmente, achávamos que ia haver muita concorrência. E então pensámos, pronto, mas se não for este ano, se calhar num próximo. Mas quando iniciámos a formação foi nesse sentido de, mas é para ir, com tudo o que tiver que ser. E depois quando percebemos que não, que éramos praticamente os únicos na formação, veio aquela realidade do, se calhar vamos ser mesmo nós. E pronto, começou a crescer aqui um bocadinho esta alegria do projeto que nós tínhamos pensado até se concretizar até mais cedo do que o que tínhamos previsto inicialmente. Ser certo mais cedo. Sim.